A gente vai falando agora sobre terrenos baldios sujos, gente, olha só, como diz o ditado popular, né? Precisa doer no bolso, do contrário, o cidadão não observa a lei, não é mesmo? E foi com essa justificativa que a Prefeitura de Três Lagoas encaminhou um projeto de lei para a Câmara Municipal que institui o aumento da penalidade para quem não mantém os terrenos limpos. Vamos acompanhar a reportagem. Segundo a administração municipal, trata-se de uma legislação rigorosa mais necessária diante da dificuldade em conscientizar os cidadãos para que pratiquem ações que visem a melhoria e o bem-estar comunitário. O projeto prevê advertência na primeira incidência, na segunda 80 o FINS no valor de R$ 451 e o dobro do valor anteriormente aplicado nas demais reincidências. Em se tratando de propriedade em que se localize ou cedia estabelecimento comercial, empresarial ou industrial, está prevista advertência na primeira incidência, na segunda 160 o FINS, o equivalente a R$ 903 e na terceira 300 o FINS. Nas demais reincidências, a cada autuação, está prevista a cassação do Alvará Municipal de Funcionamento. O presidente da Câmara, Cassiano Maia, falou sobre o projeto de lei que aumenta o valor da multas para terrenos imóveis sujos. Um projeto de lei que o nosso Poder Executivo apresentou aqui para a Câmara Municipal, protocolou em relação aos cuidados de limpeza dos terrenos do nosso município, isso é muito importante. Então hoje nós temos aí uma lei em vigor, colocando as penalidades para isso e as irregularidades continuam. Muitos terrenos não estão sendo limpos e isso precisa ser cuidado pelo município, porque isso faz, além de ser higiênico, é uma questão de saúde pública. Então o Poder Executivo reconheceu isso e está encaminhando para nós e vamos tramitar na próxima sessão para que a gente consiga aumentar as sanções, as penalidades desses infratores que não limpam seus terrenos e com isso vão prejudicando ainda mais a nossa cidade. Na justificativa para a apresentação do projeto, a administração municipal destaca que resta evidente a eminência de ocorrer no município um surto ou epidemia de dengue e medidas enérgicas se fazem necessárias para evitar tal tragédia. O poder público, os gestores, só tem duas ferramentas. Uma, intensa conscientização, intenso comentar com as pessoas, com as crianças, com os pais, com os filhos, com todos. Essa conscientização é muito importante, mas quando ultrapassa e as pessoas não tenham consciência e mantêm os seus terrenos que lá eles investem, sujos, sendo criatórios de mosquito e de outras doenças, realmente nós temos que fazer sanções mais punitivas para que a gente consiga ter a melhor condição e regularidade no nosso município.